Música O vereador Eduardo Pessoa, você já se toca no assunto aí de suma importância aqui e os fatos que acontecem e os fatos que não acontecem aqui no município, né? Por exemplo, o vereador, o doutor Edvaldo falou com propriedade e é a realidade que ele colocou aqui ainda que seja uma crítica construtiva, mas é a realidade Se chegar aqui uma pessoa que está passando, não tem uma alimentação em casa, está desempregado e ela não tem a quem recorrer Nós atendemos aqui no gabinete diversas pessoas que às vezes não tem assim um carocinho de feijão em casa para colocar na sua panela e elas vêm até nós Se você fizer um encaminhamento aqui para a Secretaria de Ação Social Porque eles têm lá o trabalho de cestas básicas, né? Eles recebem, vêm recursos federais, fora os recursos próprios Eu duvido se qualquer vereador aqui encaminhar uma pessoa que chegar aqui passando fome para conseguir uma cestazinha básica que tem na Secretaria de Ação Social Eu duvido se qualquer vereador aqui consegue pelo menos uma cesta básica para um pobre que está sofrendo Uma situação emergencial, né? Eu duvido, eu queria saber se algum vereador aqui já encaminhou porque eu já encaminhei e eles negam lá